MÃO DAS TREVAS Do Naruto Acordar os híbridos Na conquista de maestria a gente tem Superação da supremacia Matar 3 híbridos Utilizando As unidades dominadas pelos infestadores Então vai ser mais uma missão E a gente vai ficar dominando muita unidade Ou se achar que dá Você pode também Fazer muito dano No híbrido e deixar que alguma Unidade dominada Tipo um Thor que tem um dano muito alto Finalize ele dando o último hit Marcando que foi ele que matou O híbrido Nas conquistas de longo prazo A gente vai começar a caminhar Para Brutal 20 Acho que não tem mais disso Não tem Brutal 25 É a última conquista que tem para fazer E cozinhando com a Batur Agora a gente vai fazer a conquista da Hidralisca E essa missão tem mais Dois objetivos bônus Então mais dois níveis Da Kerrigan ali Que nessa missão é dominar As Brutalistras Tem duas Então dois níveis da Kerrigan E como eu tinha dito O segredo do Zanaga Finalizando essa missão A gente pode pegar essa conquista Mas eu não tenho certeza Dos pré-requisitos Então fala com o Stukov Vamos começar o jogo aqui Fala com o Stukov Está falado Não dá para clicar Na estação Skygear Dessa missão Não sei porquê Mas não dá Mas de qualquer forma Vamos aqui no posto revolucional Fazer a missão da Hidralisca Eu vou pegar a empaladora Porque é mais dano contra a unidade blindada E eu vou usar Acho que na última missão Para eu destruir o Odin Dando spoiler aí para a galera Mas o Odin está lá E a gente vai Vou usar a empaladora Contra ele Então só vem aqui Vai atacando E vai desviando Dos ataques aqui Necessário abater colônias De empaladores Revalescentes Ô bicho chato Aí Seqüência adquirida Fiando essência de empalador Na transmutação de Hidralisca Bonito Em empaladores Vamos lá Simpoca Cara não fala palavrão Que isso É feio E Não pode Que torre de míssil Que isso Está muito longe Vamos para cá Vamos destruir tudo isso agora Quanto de dano Quarenta e cinco Quarenta e cinco Conta blindada Agora Agora elas estão Sim Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá agora. Vixe, vixe, tatuou. Perigoso. Perfeito, fomeu de furtivo. Nossa, eles vão explodir na minha cara. E não fizeram dano? Ok, então, né? Quem saiu pra reclamar de não ter tomado dano de tatu? Querer um empalador. Quase o range de um tanque. Mas não sei. Talvez seja maior. Só que não tem área. Fiz o que? Tanque OP. E só falta o Mammothus agora. Deixa eu ver como é que vai estar Kerrigan. Apocalipse Parasitoide. Eu tinha mudado um pouco. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa missão. Vou querer a Gosma Maligna. Geratato Bomba. Sim, sim, sim. E... Reação em cadeia por conta do Infestar Parasitoide. Até o Geratato Bomba ajuda com o Infestar Parasitoide. Tem um combo bom. Tipo, a Kerrigan vai atacar. Vai atacar com o Infestar Parasitoide. Todas as unidades pegas em reação em cadeia vão ser infectadas. Pra sair Parasitoide. E aí o Tatu Bomba vai explodir todo mundo. O Dunum vai morrer. Vai sair Parasitoide. Vai ser uma festa. Então, vamos começar a missão. Eu vou começar a fazer a missão duas vezes. Uma no edifício. Pra completar a conquista de... Matar as coisas com... Destruir os híbridos antes. Matar os híbridos com as forças terranas e tal. Depois eu vou... Terminar no Brutal. Pra concluir ali. Brutal 20, né? No começo da missão. Já dá pra pegar a base da esquerda. Só com a Kerrigan. Por conta daquele combo nosso. Eu já tinha falado. Do Parasitoide. Reação em cadeia e Tatu. Então, já vai facilitar bastante. Ter duas bases logo de começo. O que foi a... Estava entrando a ser a minha linha. Merece pagar a... Tem linha que livra-me antes que o ataque dele mate você. Acabe, querido. Acorde. Oh, droga. Sem visão. Agora a gente já pode ir chamando as nossas unidades. E aí, querido. É... 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 Pegam uns zangões Vamos vir pra cá Sossega, Stokov Sossega, velho Tá susto, eu gosto de estar tranquilo aqui Oh, não tinha mandado fazer isso daqui Perfeito Uma rainha pra espalhar a gosma Uma barata pra deixar o híbrido lento E o híbrido morreu Vai arma um pouquinho de gosma pra cá Ah, então vem pra cá Mata tudo Mata tudo Eu vou querer um poço de infestação E algumas Duas câmeras evolutivas Opa, só tem a Kerrigan agora Que tristeza, todo mundo morreu Um híbrido a menos O enxame agora controla Esta sessão do laboratório Fazer umas rainhas Mais algumas rainhas Pra ajudar na Espalhar a gosma E depois eu vou fazer Infestador Atrás de infestador Comando inaceitável Comando inaceitável E os aprimoramentos de ataque Defesa de rainha E também da defesa do infestador Porque Opa, isso foi um erro Ter um pouquinho mais de defesa E durar um pouquinho mais ali E ter alguma coisa pra curar Os infestadores Eu tô na hora de fazer um pouquinho mais disso Zerano Um, dois, três, quatro, cinco Então, tendo uns cinco infestadores Eu já consigo levar aquela base O que acontece é que a gente espalha a gosma Então, vamos gerar mais Então, já que O negócio tá Tá ruim pra mim Nossa, tô dando cada misclick Ridículo Onde é que tá o próximo híbrido? Ah, ok Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Onde é que tá Puxa uns carinhas pra vir pra cá Espalha a gosminha O aglomerado de colmeias está sendo atacado O amor tá vivo ainda Beleza Junte-se a nós Nós temos bacon Ah, eu comecei a atacar o híbrido Oh well Tá destruído já Vamos tomar controle da brutalisca Vamos tomar controle da brutalisca Mais aprimoramento Cadê? Quero um pouquinho de gás Mais um pouquinho de gás Sim Manda uns zangóis virem pra cá, vai Manda uns zangóis virem pra cá, vai Manda uns zangóis virem pra cá, vai Mas eu posso tentar Galera, vamos atacar o Weaver daqui Que os infestadores não Podem dar só umas lambidinhas Beleza Vai lá que vem aqui Carrigan Agora a gente espera um pouco Que vai vir um ataque Terrano cheio de tanque pra cá Ou não, né? Tem sempre as opções também Ah não, tá chegando ali Ah não, será mutação Concluída Sim Nossas forças estão sendo atacadas Não, tá chegando ali Então, com esse número de unidades aqui, a gente já pode começar a acordar esses híbridos Esses tanques aqui Unidade dominada, não, não ganha, move speed por estar na gosma Agora, acho que está na hora de eu começar a preparar, deixar só as unidades terranas lutarem Para elas poderem, para a gente poder fazer a conquista Viking, o que mais que eu tenho aqui? Os Thors, Morsigo de Fogo, Emolidor Golias, Golias Online E agora, pelo jeito, ganhei ainda mais unidades Não vou reclamar, não vou reclamar Venham, 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 amiguinhos Pô, eu sei que vocês foram dominados aí, mas não precisa ficar seguindo a rainha das castas, não E, cadê a cosmonave científica? Vem, 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 nossa, que... Isso aqui está uma força boa até para... Se não fosse... Se não fosse dominada Vamos quebrar tudo GG Vou salvar essas unidades no ar, num grupo aqui Em vários grupos, para ter certeza que eu não vou perder elas Porque, gente, eu acho que eu demorei tempo demais para ficar... Para ficar usando elas aqui Vamos lá Avança Blum, 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 tudo Vamos continuar Nossas forças estão sendo atacadas Estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Engenharia insuficita Estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Oh, mas isso é cool Estão pro Energia insuficita Energia insuficita E comando despedaçado Tá ali a conquista Tudo o terreno foi destruído Agora vamos, mais uma vez Vamos separar as tropas Tem você aqui também E é só isso que eu tenho? Parecia que eu perdi muita unidade nessa briga então Oh well Tem bastante tanque aqui, acho que vai dar Mais qualquer coisa, vamos salvar Força esmagadora Tá ali essa conquista E superação da supremacia Tá ali Então concluímos ali as duas conquistas Agora Todas as conquistas aliás Agora é só a gente jogar no Brutão Opa, quase que eu clico ali Na verdade eu cliquei só por alguma razão No mundo que eu agradeço bastante Não computou Agora Essa missão Acaba sendo um pouquinho Mais difícil ali no Brutão A gente não vai Conseguir tomar a base da esquerda Tão fácil Vai precisar de algumas Umas forças adicionais ali Mas a gente se dá um jeitinho Não, por enquanto a gente só espalha a gosma Vamos só começar pelo menos Um tanque foi destruído Ok O segundo tanque foi destruído Isso vai facilitar bastante Espalha um pouquinho da gosma Mata esse cara chato Que tá seguindo aqui E vamos lá Vamos pra frente Agora não tem nada Nenhum tanque pra segurar aqui Vem, 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 vem Tô lá baratinha Onde estava você? Sim Vamos destruir essas construções Pra elas não ficarem enchendo o saco aqui Fazer uma rainha Pra ajudar a Kerrigan Tira os caras daqui Tira os caras daqui Que eu não sei se eu vou me foder Mas ok Vamos lá E é GG pra mim Não, não, não Ele morreu junto Jogo maldito Vamos Iniciar a missão Vai reiniciar a missão Daí a gente não destrói tanta coisa Da próxima vez Pô, mas o cara tinha morrido Sacanagem E morreu porque eu usei A habilidade da Kerrigan Indo por cima A plot armor não funcionou Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Mais uma vez O ataque caiu Tá Gera tatu E agora outro tanque caiu Beleza Minha alegria Tá feita já Já que Tá saindo uma rainha Tá saindo uma rainha, né Ok Então vamos matar esse cara Tá enchendo o saco demais Já Não aguento mais Mas vamos espalhar a Gosma Porque as unidades ganham 30% a mais de Velocidade de ataque Aqui dentro da Gosma Isso vai fazer uma diferença Essas baratinhas Ajudando aqui ainda por cima Deve ser o que? Eu não ouvi Está morto Mas não será o último Que encontraremos Sua rainha Você não vai bem Vinda aqui Kerrigan Nerud Minha rainha As renaturas Pisiônicas Íbridas Estão surgindo Por todo o laboratório Foi agora Meirem pagará Se me cair O que é o range da Kerrigan? Sim O que é o range da Kerrigan? Sim O que é o range da Kerrigan? Seis Ok Vamos lá MS O MS O O que é que dá pra gente levar Essa base aqui agora? Na verdade eu não acho É só o que eu quero acreditar Cumpra seu propósito Mate tudo É Querendo a poder Agora dá Né? É Eu quero Quero isso Quero Isso Eu quero Isso Puxa uns rapazinhos aqui Gente Destrói isso logo Ok Baratinhas Cadê o O outro híbrido Tá aqui Queria umas aberrações Elas são boas Contra as Autunidade blindada Bem que Híbrido não é blindado Então Tanto faz Tantofas Covildo empalador Com o vil do empalador Morreu Morreu Não sobrou nada Mas morreu Tirar os aprimoramentos Destruir essa base aqui Essas torres de mísseis Certeza que se eu não destruir Na hora que eu fazer algum suzeirano Vai dar problema Aí Chegou Vamos avançar Vamos avançar Deixa eu espalhar a gosma aqui Já vai quebrar o híbrido Vem, 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 vem Nossa, eles voam Ok, então Quem sou eu Pronto, acabou Nossa, eu ainda não saturei essa base E tem uma nova base ali pra saturar Preciso esperar um pouquinho aqui de Minério Precisamos de mais minérios Precisamos de mais minérios Tá, tem um tantinho Tantinho bom de rainha Colocar a Kerrigan na frente Deixa ela explodir as coisas Minérios Aí Aí Vamos avançar Tantinho bom de rainha Aqui No meio Nossas forças estão sendo atacadas Preciso esperar de mais minérios Já que ele quer vir, né? Eu não queria, mas... O Enxande cumpriu seu propósito. É um instrumento ultrapassado que só serve para a sucata. Ignore a conversa dele. Mais áreas no laboratório agora são nossas. Vamos pegar outra brutalisca. Por que não, né? Mais unidade para bater. Oh, God! Pelo menos... Sei lá. Pelo menos não destruiu a minha... Meu extrator. Só matou tudo que eu tinha, mas... Não matou o extrator. Espalha mais a gosma. Tô quase achando que aquela estratégia de... Estratégia de dominar as unidades tava mais forte, viu? Mas eu tô lerda na minha macro mesmo. Olha o tanto de gás que eu tenho. Tá bom, vai. Vamos lá. Fazer aqui o... Poço de infestação, tá? Fazer umas unidades que vão usar mais esse gás. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser mais os eranos... ... Não sei como é que eu acertei o certo, mas ok Não vou reclamar Uhum Espalha, 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 espalha Que órgão, você é OP? Vem destruir tudo aqui, vem Seis, onde foi a sua parede? Quatro, meio, agora, 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 o que foi agora? Você pode sentir o ódio deles, Kerrigan, atravessando sua mente? O que foi agora? Você me surpreende, mas ainda não tenho esperança Quando isso acabar, eu vou atrás de você, Narud Aí, agora sim, agora estou gastando bastante coisa E já resgatei os objetivos bônus, agora é só levar a fase E eu enfio esses infestadores num lugar muito feio de se falar Eu acordei os híbridos de uma vez Eles nem geram Terrano infestado Então, terminada a fase ali Não precisava destruir a central de comando dessa vez, né? Porque eu já tinha feito aqui O vídeo ficou bem longo, galera, 46 minutos Mas a gente fez tudo, finalmente E na próxima missão A gente vai terminar aqui as missões de SkyGear Depois eu imagino que a gente já vai pras missões finais do jogo Acho que eu já vou ir pras missões finais mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Uma recapitulada Missões do espaço e missões finais É exatamente isso Então, opa Lembra da missão lá do Segredo Zéonaga Fala com o Stukov aqui Blá, 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 blá Eita Que segredo Zéonaga Eu vou relembrar essa missão no próximo vídeo Pra ter certeza que ninguém esquece Porque eu acho que é só falar com o Stukov nesse momento Mas mesmo assim eu falei pra Que não tinha certeza Mas tá aqui A gente conseguiu E tem a posta evolucional aqui Acho que tem a missão evolutiva De quem? De quem? De quem? Da Mutalisca A gente vai pegar isso amanhã também Galera, eu vou ficando por aqui A gente se vê a minha com a missão Fantasma do Vazio E até lá, um abraço Tchau Tchau